Põe o dedo! Põe o dedo! Não me encosta não! Põe o dedo pra mim, senhor tio! Põe o dedo pra mim! Põe o dedo pra mim! Põe! Não, não vou fazer isso! Não vou fazer isso! Não vou fazer isso pra ninguém! Vem com essa! Vem! Vem! Para que os empresários dessa terra pararem de trabalhar, vocês não trabalham mais, vocês não entenderam que isso é escravizado. Esse sindicato é um bandido. Resiste, resiste. Nós levantamos e construímos essa nação e vocês não vão destruir essa nação. Esse sindicato é um bandido. Quer gravar pertinho? Hoje vocês estão ganhando um salário mais ou menos, amanhã vocês ganham 50 dólares. 50 dólares. Pessoas, eu tenho filhos que são enfermeiros, eu tenho filhos que são médicos e eles não estragam a nação. Não saem daqui. Eu não saio daqui. E vocês amanhã vão pagar por tudo que vocês estão fazendo com a nação, sendo covardes, se apoiando no que vocês estão fazendo. São bandidos e analfabetos funcionais. São, isso mesmo. Vai ganhar 50 dólares. Vai ganhar 50 dólares. Vocês consomem o nosso fruto do suor de construímos essa nação. O dia que os imprensos é parado de trabalhar nessa terra, vocês não recebem mais. Vocês não recebem mais. Esquerdopatas. É só isso. Grava direitinho, meu rosto. Esquerdopatas. Bem direitinho, tá bom? Esquerdopatas. Vocês vão perder. Vocês vão perder. Nós vamos varrer vocês dessa nação. Nós vamos varrer os comunistas dessa nação. Eu luto pelo meu país. Vocês são mentiros. Tanto já não fazemos funcionais. Eu tenho coragem, porque é o dia que os empresários trabalharam. Que parado, hein? Contra os polícias. Você não recebe mais socialismo. Alô. E que é longe? Esquerdopatas. Não morre. Só se for covid deles. Vocês são mentirosados aí pelos governadores. No meio. No meio. Brasil. Não tomaram, não morrer. Vocês têm que ir para o Brasil. Vocês têm que ir para a Cuba. Nós vencemos vocês com as urnas causadas. Vencemos toda a esquerda. Vencemos toda a corrupção. Vem para a Cuba. E para a Venezuela, mestre dão. Vocês querem avançar para a Venezuela e para a Cuba? Lola, eu sinto o cheiro dessa pessoa que não toma banho direito. Esse cheiro que me passa um perfume. A gente entende quem você. Eterra no caixão vazio. Para. O movimento bolsonarista também assumiu uma estrutura messiânica, com a adoração do líder supremo. Eles se reúnem todos os dias em vigília na porta do Palácio da Alvorada. O Brasil é do Senhor Jesus. E nós colocamos a vida do nosso presidente na sua vida.